E bem-vindos ao Joysticks! E a gente tá no último chefão e... Meu Deus, que coisa é essa? Você tá entendendo o que tá acontecendo com ele? Ele tá em curto circuito. Ok, encostar nele não é uma boa opção. Oh, eu tô explodindo! Ele tá te jogando fogo. Eu olho pra trás de... O que que é isso? Lava? Oh, espera! Ah, tá. Tira a vida. Eu acho que ele é... Ele vai atrás da lava. Então vai pra trás da lava. Ele não me reconhece, não. Ah! Não é pra tirar em mim. Sim, tentar... Droga. Isso mesmo, olha. Ele perdeu o curto circuito. Falei. Bora só tocar aí. Olha. Acho melhor nessa você jogar com a Moçambique. É, eu não vou precisar do texto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Bem, e você? Tá. A lava tá onde? Ah, eu tô explodindo! Sempre que ele começar a atirar em mim, use o termo, estou explodindo. Vem pra cá! Gênio! Como ele... Como ele me matou? Espera, espera. Ele não tá atacando... Do modo certo, tá? Tá? Ah, eu tô pegando. Ah... Oh, meu Deus. Você indo embora? Você conseguiu Ele tá bugado, vai logo Acerta ele, pelo amor de Deus O que você tá fazendo, Jefferson? Tô morrendo Por que eu tô ganhando um monte de vida? Ganhando um monte de vida? Você tem uma Game over Tem Que raiva Isso parece mais fácil que o outro Calma Você quer trapacear? Quero Ok Droga Ok, vai distraindo ele Que eu vou trapaceando da forma Não reclamem com a gente Por causa disso A gente jogou demais isso aqui Cadê você? Eu tinha morrido Eu tinha morrido Se eu fosse pegar ele não Eu peguei Gente, ele jogou uma bomba na minha costa Ok A trapaça está ativa Caralho, ele me arremessa longe quando me acerta Droga Não vale trapacear assim Admita Admita A gente merece A gente merece, por favor Merece Sofremos bastante Merecendo Depois daquela fase fora da Fora que a gente ia pro espaço A gente merece Ok Precisamos de mais lava Anel, anel, anel Peguei Por que tem algumas coisas Explodindo pra lá Por que tem algumas coisas explodindo pra lá? Ah Ai, olha lá Anel, anel, anel Vem cá O anel fica fugindo de mim Peguei no último segundo Ah, quando ela ataca Ele revida Revida? Como assim? Ah, meu Deus Ele está mirando em E aí? Bom dia Tudo bem? Tudo ótimo Agora nem me importa mais de morrer Ok Lava está ali Não dá Cadê você, Jefferson? Ele me matou agora Eu não consigo ir pra trás da lava Que ele deixou uns negócios de fogo Acertei? Caraca, tem umas horas que a câmera fica inentendível Olha essas bombinhas que ele joga Tem os gráficos do Sonic 3 Que coisa interessante Minha morte também é interessante Relaxa, eu fui junto Ou a arena não tem mais lados Robotnik ri de deboche A risada Ele só tem uma risada pro jogo todo Já não tem que ele faz o som de porco Quando ele é acertado Oh, esse é o barulho A gente ganhou Que grito de morte foi esse A pessoa está pegando fogo Você quer que ela fica feliz? Ah, pelo amor de Deus Que coisa cruel A gente zerou? A gente zerou? A gente zerou? A gente zerou? E aí